É a última etapa pra cantar feliz e na nossa disputa depois terá tréguas Vou pôr nos seus pés, bota em sete legos, fazer tatuagem nesses seus quadris Vou pôr óculos escuros nesse seu nariz e pôr viticais no seu pré-molar Vou botar vinagre no seu paladar e na sua cabeça que o cor é liso Eu vou botar ponta, piolho e juízo nos dez de galope na meira A sua cantiga só dá prejuízo a qualquer plateia que hoje lhe escuta Porque o colega perde na labuta cantando comigo padece indeciso Eu tenho um chibata, o seu quarto é liso, então hoje a noite foi só apanhar Só ganho o congresso se eu lhe ajudar, se eu lhe der a mão, ele dá o pé Só ainda o que é grande pensa, mas não é num dez de galope na beira do mar Eu quando vi Chico eu fiquei em pé, sem saber se era bicho ou um cristão Se era um robô vindo do Japão, depois descobri que robô não é O monstro do lago também, ou da febre parece um vampiro por trás do olhar Que era um ET que veio do ar Mas da sua origem me deram notícia, é o chupacabra, cadê a polícia? Dois dez de galope na beira do mar Está feito um crime, já fiz a parícia É nonato Costa, o tal criminoso Porque na cantiga não é perigoso O resto bem feito não traz a notícia É o meu colega quem leva a polícia Porque é que faz crime que vive apanhar Melhor decrim que tá no lugar Remexe os quartos, oferece os zeros Mas dê para os outros, demais eu não quero Num dez de galope na beira do mar Você como homem pra mim é um zero Você como gente nunca valeu nada Como cantador fora da toada Porém, torelado, nesse instante eu quero Já desesperou, se não me desespero Tenho compostura em primeiro lugar Pra dar entrevista, não sabe falar No físico ele é muito, no verso ele é pouco Mentindo é um gênio, cantando é um louco Nos dez de galope na beira do mar Acho que o colega só ganha no soco Cantando improviso só perde pra mim Que a sua cantiga eu acho ruim E o seu repente eu acho tão pouco Volto pra o roçado pra arrancar toco Porque o roçado é o seu lugar Não tente fazer em um vestibular Nunca foi humilde, nunca deu esmola Não presta cantando e tocando viola Num dez de galope na beira do mar Eu pedi o livro melhor da escola Trouxeram pra mim só uma cartilha Pedi que cantasse um mote ao sertílio Só nessa toada Chico me enrola Pedi que trouxesse uma boa viola Trouxeram instrumento que é muito vulgar Eu pedi que fosse algum megistar Trouxeram esse louco Analfe carente Zambeta pequeno Mufino e doente Nos dez de galope na beira do mar É que o meu colega quer ser competente Não presta pra mim Porque não improviso É Chico de Assis Quem tem no juízo O verso que é feito Que está inerente O crano tem sido um recipiente Que guarda repente e depois lhe mostrar Eu tenho repente melhor pra lidar Esqueceu mulher Gosta de viado Com vinte e seis anos Já está brochado Num dez de galope na beira do mar Se eu fosse dar nota como advogado Chico de Assis Só teria um Por sua maneira e seu jeito incomum Pois é um rapaz tão mal comportado No meu boletim você tá zerado Mas tem outra nota que eu quero lhe dar Chico no momento Se eu classificar É dez na feura É dois na beleza Zero na vergonha E mil na safadeza Todos os dez de galope na beira do mar Cheico de Assis e Murato Costa Última dupla em disputa da noite de hoje